Salve FU Maníacos, tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o FU Mania em Dia, quadro que traz pra vocês aí de segunda a sexta-feira, sempre às 19h, no horário de Brasília, aqui no YouTube, alguns dos principais destaques do esporte a motor. E nesta sexta-feira, então, dia 11 de dezembro, trago aqui dois assuntos pra vocês. Então a gente teve hoje os primeiros treinos livres aí da última etapa da temporada 2020 da Fórmula 1, então TL1 e TL2 lá em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, ali no circuito da Yas Marina. A gente vai passar os resultados aqui rapidinho também. E hoje, então, foi dia também da Stock Car apresentar aí novos logotipos, né? Numa nova, na verdade, não são apenas novos logotipos, é todo um novo visual aí da categoria, toda uma identidade visual nova, a categoria também que tem bastante mudanças, né? Já nesse domingo, vou falar aqui um pouco mais à frente, mas pra 2021 bastante coisa aí diferente no pacote comercial da Stock Car, muito interessante aí pra todos os fãs. Mas então vamos começar com os primeiros treinos livres pro grande prêmio de Abu Dhabi. Tivemos hoje, então, o Max Verstappen liderando o primeiro treino livre, um treino ali bem morno, né? Já meio que parecendo realmente fim de festa, né? Então, o Max Verstappen liderou a primeira sessão, seguido pelo Valtteri Bottas, o Esteban Ocon na terceira posição, o Alexander Albon em quarto, Lewis Hamilton foi o quinto colocado, Lance Stroll sexto, Sérgio Pérez o sétimo, o oitavo foi Daniel Kivet, o nono Pierre Gasly e Kimi Raikkonen, completou aí os dez primeiros colocados lá no fim da tabela. Então, a gente teve também, né, a estreia do Mick Schumacher. Então, o Ricardo aí teve problemas de combustível com a sua Renault, não participou do TL1, deu ali apenas três voltas de instalação, não fez volta rápido e à frente dele, então, ficou Pietro Fittipaldi. O brasileiro também testou o chassi de 2021 da Haas, então, a gente sabe aí que para 2021 o chassi tem que ter 10% menos de carga aerodinâmica, que tem que ser menos eficaz nesse sentido. E o Pietro Fittipaldi, então, testou esse novo chassi, ficou ali bem atrás, realmente, do Mick Schumacher, também fez algumas voltas com a Haas, ele que vai ocupar um assento na equipe norte-americana em 2021. Já no TL2, então, né, o TL2 foi realizado hoje às 10 da manhã, o mesmo horário da qualificação desse sábado, e também da corrida do domingo, que tem alargado às 10h10, isso sempre no horário de Brasília, então, a gente teve um pouco mais de aproveitamento, assim, dos pilotos na pista. Lembrando também que foi dia de testes dos novos compostos da Pirelli para 2021, então, a gente teve ali, logo que começou o treino, os pilotos indo com o C4 de 2021, na semana passada eles testaram o C3, e essa semana era obrigatório o teste, então, do C4 que vai ser utilizado na temporada que vem. Depois disso, então, a gente teve também a simulação de qualificação, e aí que a gente tem os tempos, então, os melhores tempos do final de semana, e quem liderou foi Valtteri Bottas, pois é, o Bottas liderou a sessão, seguido por Lewis Hamilton na segunda posição, Max Verstappen foi o terceiro colocado, e Alexander Albon foi o quarto, então, a dupla da Red Bull aí na terceira e quarta posição, Lando Norris em quinto, Esteban Ocon foi o sexto, Sérgio Pérez o sétimo, Charles Leclerc o oitavo, Daniel Ricciardo, né, como eu disse aqui, perdeu, o TL1 foi o nono, e o Lance Stroll foi o décimo colocado, né, o Pietro Fittipaldi, então, foi o décimo nono, né, terminou a frente ali, quase um décimo à frente do Nicolas Latifi, pouco mais de meio segundo atrás do Magnus, e foi um bom treino pro Pietro Fittipaldi, marcado aí por duas quebras de motores, né, então, a gente tem um final de semana começando assim, o Pérez larga lá em último, porque teve que trocar alguns componentes do motor, então já vai largar nas últimas posições, o mesmo caso com o Magnussen, e aí tivemos hoje o George Russell e o Kimi Raikkonen tendo problemas nos seus motores, então, né, então o Russell ali teve, saiu uma fumacinha do carro dele, ele correu pros boxes, o carro ficou um tempão ali sendo analisado, a gente não sabe ainda qual é a situação do britânico, né, que correu semana passada pra Mercedes, mas essa semana já voltou então pra sua equipe de verdade, digamos assim, a Williams, e o Kimi Raikkonen também, a Alfa Romeo, né, o Alfa Romeo do Kimi, pegou fogo, pois é, pegou fogo ali durante a sessão, foi, digamos que o momento mais movimentado do dia, sem dúvida nenhuma, o Kimi ali, como o bom homem de gelo que ele é, saiu tranquilamente do carro, até o seu engenheiro tava desesperado ali, pedindo que ele saísse rapidamente, mas ele tranquilamente, então, deixou o carro, e aí foi lá atrás, então, pegou o extintor da mão ali do fiscal, começou, continuou apagando fogo, foi uma cena aí, mais uma cena do Raikkonen, né, daquelas que a gente, que fica marcada aí, a tranquilidade do Raikkonen, é claro que o fogo, não chegou a pegar tanto fogo assim com o Raikkonen lá dentro, mas sim, foi uma, foi algo muito curioso desse treino livre, então as expectativas aí, de novo, claro, seguem em cima da Mercedes, né, a Mercedes é a toda poderosa desse ano, a gente deve ter uma disputa da pole ali entre Lewis Hamilton e Bottas, e aí a Red Bull Raikkonen também surge muito bem, e o destaque ali no pelotão intermediário, eu diria que a Renault talvez esteja um pouco à frente, né, o Esteban Raikkonen foi muito bem durante as duas sessões de treino, o Ricardo também foi bem na segunda sessão, se a gente considerar o histórico, a Renault vem numa crescente, né, e eu colocaria também a McLaren, parece que nos primeiros aí, nas primeiras impressões, a McLaren também tá muito bem, é uma pena, né, que a Racing Point, então, vai ter o Sérgio Pérez largando lá, em último, a gente ainda tem o Stroll nessa briga, a Ferrari pareceu de novo que vai sofrer nas últimas posições, é claro que o Leclerc, então, tem sido uma constante na temporada, ficou um tempo um pouco apagado, mas voltou até no Alter Loop ali, uma boa posição de largada pro Leclerc, então a gente espera talvez um algo mais do Leclerc, mas a Ferrari em si vai ser um outro final de semana complicado pra equipe de Maranello, corridas são corridas, então tudo pode acontecer, é verdade, mas deve ser isso, né, então a gente chega aí à última etapa da temporada, já pintou aquele clima de tristeza, aquele clima de adeus, né, e se juntar com, então, principalmente o primeiro treino que foi muito monótono, já dá pra dizer que foi realmente, assim, uma despedida, um clima de festa ali, a gente tem a corrida no domingo, a gente sabe que a pista de Abu Dhabi, né, da Yas Marina não é uma pista, assim, tão empolgante, mas deve ser uma outra boa corrida, até porque a gente tem algumas coisas em disputas ainda, né, então algumas coisas ainda estão abertas, por exemplo, a segunda posição no campeonato de pilotos, o Verstappen ali pode ainda passar o Bottas, ah, essa disputa, né, o Pérez tá um pouco mais tranquilo ali na terceira posição, mas a quarta posição entre os pilotos também tá tudo em aberto e entre os construtores também, é possível sim que a gente tenha alguma alteração aí com relação as equipes ali, principalmente na briga pela terceira posição do Mundial. Mas agora vamos falar de Stock Car, então, e eu já quero trazer pra vocês aí, enquanto vocês estão vendo as imagens aí da nova identidade visual, eu quero falar das novidades, né, desse novo pacote da Stock Car, antes de trazer aqui alguns comentários dos pilotos, então, né, vou trazer aqui pra vocês o Tiago Camilo, que é o líder da temporada, além dos três Fórmula 1, então, Ricardo Zonta, Barrichello e Nelsinho Piquet, que competem na categoria, mas então é isso, as imagens são muito bonitas aí, um parabéns toda a equipe da Stock Car pela essa nova identidade visual que vem muito de, vem muito acalhar nesse momento, né, como eu disse então, a Stock Car anunciando um pacote totalmente renovado pra 2021, já começando nesse domingo, então nesse domingo a grande final da Stock Car acontece logo depois do GP de Abu Dhabi, então 10h10 da manhã, GP de Abu Dhabi, na sequência você pode ligar lá na Band, é isso mesmo, então uma das novidades aí da Stock Car é que a Band passará as corridas ao vivo então, começando já nesse domingo, a temporada de 2021 também inteirinha, e além da Band você tem também o stream da equipe no YouTube, você pode assistir através do YouTube oficial da categoria, vai também ter um link na home da F1 Mania, assim, né, isso a meio dia e meia, exatamente o horário da largada, então é isso, as imagens são muito interessantes, esse novo pacote da Stock Car realmente é muito bacana, e a temporada de 2020 foi uma temporada sensacional, então a gente teve ali alguns fatores, né, que os pilotos tiveram que se adaptar, além da entrada da Toyota, todo mundo destacou aí o lastro de sucesso, assim que ele é chamado, então os pilotos que estão lá frente, eles recebem um peso extra, e isso também deu uma boa equilibrada no campeonato, que a gente chega então nessa etapa final com 11 pilotos matematicamente, com chances ao título, pois é, né, apesar disso, os seis primeiros ali é que realmente devem brigar por essa disputa, o restante precisa torcer por muitos resultados diferentes para que possa chegar ao título, então os seis postulantes ao título aí, os seis favoritos, digamos assim, então são Tiago Camilo, Daniel Serra, Ricardo Maurício, aí Gabriel Casagrande, Rubens Barrichello empatados ali, o Ricardo Zonta, na verdade, na frente do Gabriel Casagrande e do Barrichello, que são quinto e sexto, empatados com 224 pontos, o Ricardo Zonta tá um pouquinho na frente, então vamos aqui a sonora do Tiago Camilo, líder da competição, ele que tenta pela primeira vez conquistar o título da Stock Car. Tiago, como você encara essa decisão de campeonato aqui em Interlagos? Olha, de forma natural, eu acho que esses 18 anos de Stock Car e pela sétima vez chegando a uma disputa de campeonato, eu acho que já passei por todas as situações dentro da categoria, já tive inclusive em 2013 uma situação parecida com essa, que eu tinha a liderança do campeonato e por coincidência os dois pilotos que estavam mais próximos de mim eram o Daniel e o Ricardo, então eu tô tranquilo, acho que a gente tem que fazer nosso trabalho aqui, fazer o que a gente vem fazendo durante toda a temporada, trabalhar com tranquilidade nos treinos, tentar fazer uma boa classificação e é uma corrida um pouco diferente em termos de formato, é uma corrida que não depende do reabastecimento, não tem estratégia, é corrida que você classifica praticamente da primeira até a última volta e eu tô bem confiante e preparado para mais uma disputa de título aqui em Interlagos. Bom, esse foi o Thiago Camilo, então agora a gente ouve o Rubens Barrichello. Olha, é um privilégio, depois de tantos anos competindo, eu morei 20 anos da minha vida do outro lado da rua, então é assim, é um privilégio de verdade, chegar na minha idade tão competitivo, lutando por um campeonato vivíssimo, cheio de chance. Pois é, o Barrichello tá num ano muito tranquilo, né, ele venceu corridas lá na Argentina também, no TC, e ele aqui também na Stock Car, teve um meio de ano pra cá muito bom, né, um meio de temporada pra cá, na verdade, né, então um começo difícil pro Barrichello e agora ele chega com chances do título. Então a gente vê toda a felicidade aí na cara do Rubito. Então agora você confere o que o Zonta espera pra essa corrida do domingo. É muito legal, né, eu faz mais de 10 anos que eu tô na categoria, ser bem sincero, é a única chance que eu tive nesses 10 anos de chegar com grande chance de ser campeão, né, na disputa, né. Então isso, pra mim, é muito importante e, claro, a maior mudança que fez, que consegui ter uma constância nos resultados, tudo, foi a equipe. A RCM fez, junto comigo, um bom trabalho e a gente pontuou na maioria das corridas e isso me ajudou bastante. Então o Zonta destaca isso, né, na verdade, a primeira chance que ele chega com títulos foi também uma temporada, um ano e tanto do Zonta, tudo, como eu disse, tudo em aberto, principalmente entre esses seis primeiros e o Zonta também é um forte candidato ao título. Vamos finalizar então com o Nelsinho Piquet, ele que tá lá em décimo primeiro com 180 pontos, é mais difícil pra ele, até dá pra ver aí na fala dele, mas segue aí então, diz aí Nelsinho Piquet. Bom, vou lutar até a última volta, é tudo que eu posso fazer, então vou baixar a cabeça, trabalhar, independente das dificuldades que a gente tá, que tão me colocando aqui, mas é o que eu posso fazer, fazer o meu máximo, o meu melhor e sair daqui com a cabeça erguida sabendo que eu dei o meu máximo. Bom, é isso, então a gente tem todas essas novidades da Stock Car, juntando mais com esses três ex-Fórmula 1, a gente também tem um grid repleto de pilotos, no ano que vem a gente tem o Massa chegando como uma grande novidade, então o Massa vai correr na Stock Car em 2021 e eu pergunto a você, o que você acha aí, o que você achou dessa temporada da Stock Car, se você acompanhou a temporada da Stock Car, né, agora com essa missão aí de continuar o crescimento e expandir pra TV aberta, vai ser muito importante isso, acho que muitos fãs devem se juntar à categoria que é realmente uma das mais disputadas do mundo, mas deixa aqui a sua opinião, você pretende aí acompanhar a temporada da Stock Car, você já acompanha, né, e se você já acompanha, o que você achou até aqui, né, claro que ainda falta grande final dessa temporada 2020. Hoje eu fico por aqui desejando pra vocês um bom final de semana, uma boa corrida, tanto na Fórmula 1 quanto na Stock Car, a gente volta segunda-feira com os resultados aí, os campeões, então, né, o campeão na Stock Car, na Fórmula 1 a gente já tem os campeões, mas a gente volta com o resultado da Fórmula 1 e com os campeões da Stock Car. Se você curtiu o vídeo, tá comigo até agora, né, curtiu o vídeo, então clique no curtir aqui, é muito importante pra gente, também compartilhe esse conteúdo com seus amigos, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui abaixo e ative o sininho pra receber as notificações assim que os vídeos da Fmania forem lá. Então, por hoje eu fico por aqui, um grande abraço e até segunda-feira. Tchau. Tchau.